O trecho sem asfalto da Avenida Claudino Francio, que liga a Avenida Blumenau ao bairro São José, está, sim, praticamente intransitável. As chuvas intensas abriram valas e formaram atoleiros. Ontem, um carro do Ministério Público ficou atolado e precisou ser guinchado. O problema afeta principalmente moradores das chácaras próximas. O risco de queda aos motociclistas e danos materiais aos veículos é grande. Por isso, a orientação é que as pessoas que precisam usar o trânsito evitem passar pelo local. O secretário de obras garante que o trecho será recuperado assim que o período chuvoso passar. Ali é um caso crônico já. Só vai resolver com o asfaltamento. Tem algumas conversas de asfaltar, mas nada ainda em oficial. Mas, assim, o compromisso da Prefeitura é, assim que der uma amenizada na chuva, nós vamos recuperar aquela estrada de fora a fora para poder liberar o tráfego. Temos já um cascalho que já está reservado para esse local, um cascalho mais grosso. O asfalto para a Avenida, segundo o secretário, está dentro de um plano de obras já existente nas vias não pavimentadas. Porém, ele não mencionou prazos. Tem um recurso que está sendo preiteado do governo federal para asfalto na cidade. E está contemplado ela também. Então, assim que for liberado esse recurso, nós vamos estar asfaltando. Legenda Adriana Zanotto